Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Que tal um chocolate quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto numa roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Olha a chuva caindo lá fora E a casa inteira só pra gente Será que pode melhorar? Pra melhorar? Que tal que vizinho quente? Olha, tá tarde pra você ir embora Não é melhor você ficar Te empresto numa roupa minha Se bem que nem vai precisar Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Olha nos meus olhos, lê a minha mente Vai que de repente a gente tá pensando igual No sofá da sala Energia surreal Aqui dentro amor, lá fora temporal Aqui dentro amor, lá fora temporal Reba fechar Sou real